Deixa eu chamar Rogério Fernandes de novo, gente, ele está na frente da THPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde agora há pouco tempo se apresentou com o advogado, o Bruno Costa, acusado de ter matado o pedreiro, o seu Cícero, lá em Neópolis, no sábado passado. Rogério, quais são as novidades até agora, Rogério? Ciro, o Bruno Costa, o Bruno Luiz Duarte da Costa Pereira, de 34 anos, promotor de eventos, continua sendo ouvido aqui na sede da THPP, em Lagoa Nova, pelo delegado Hernando Júnior, que ficou à frente desse caso. A gente está aguardando a saída dele aqui, provavelmente vai ser por aqui, a possibilidade também de ser pela outra lateral, porque aqui tem duas viaturas estacionadas e a gente supõe que ele deve sair por aqui, mas antes os policiais civis vão sair e abrir a viatura, a gente está aguardando essa movimentação aqui em frente à THPP. Há uma outra informação que, desde que chegou aqui e se apresentou voluntariamente a princípio, o Bruno Costa, como é mais conhecido esse promotor de eventos, pequeno empresário, ele chora o tempo inteiro e demonstra muito arrependimento de ter se envolvido nessa discussão e, posteriormente, atentado contra a vida e terminou matando o pedreiro Cícero dos Santos, 56 anos, que deixou cinco filhos. Então, essa é a informação inicial. A prisão dele é temporária, por 30 dias, a princípio pode ser prorrogável por mais 30 dias, mas a polícia acredita que, no percorrer desse período, possa converter essa prisão em preventiva, porque há muitas provas que aumentam a intenção do empresário, segundo a polícia civil, que deve concluir esse inquérito o mais rapidamente possível e remetê-lo à justiça. Quem decide se ele fica preso ou não, de fato, é o juiz. As viaturas já estão aqui, se é uma praxe, ela sempre fica aqui, para a saída dos suspeitos, aqui da porta lateral da polícia civil, da DHPP, a divisão de homicídios e proteção à pessoa. E a gente continua aguardando o pedido que foi aceptado ontem, por volta das quatro horas, uma hora, duas horas da tarde, em Senador Georgino Avelino, onde tem parte da família. Ele era natural de Alagoas e a gente, inclusive, mostrou o reencontro dele com a família, há algum tempo atrás, aqui mesmo, no patrulha, você fazendo ao vivo daqui e o pessoal fazendo ao vivo de lá. A gente mostrou esse encontro, a família, na época, ficou bastante agradecida. Era um homem muito bem-quisto, como você citou agora há pouco, aqui ao vivo também. E há uma comoção muito forte de todos lá no bairro de Neópolis, pelo que aconteceu. Cílio, daqui a pouco a gente volta ao vivo, aqui da DHPP, acompanhando, se possível, já a saída do Bruno Costa para o exame de corpo de delito, uma praxe antes de ser encaminhada ao sistema prisional. Voltamos com você. Obrigado, Rogério. Você falou o seguinte, ele vai ficar 30 dias preso temporariamente, pode ser prorrogado por mais 30 dias e, claro, a prisão preventiva pode ser decretada a qualquer momento, depois desses 30 dias. A justiça vai resolver se libera ele ou não. Pode até liberar, porque vai dizer, o cara tem, como é que chama, endereço fixo, é assim. Aconteceu essa semana, quinta-feira, o caso que em 2019, finalzinho de 2019, Macaíba, um cara foi preso com 90 quilos de maconha. Foi solto na audiência de custódia, porque o cara tem endereço fixo, residência fixa, o cara é réu primário. 90 quilos de maconha, foi solto na audiência de custódia. O Bruno pode ser solto também, porque tem endereço fixo e é trabalhador. É, mas matou o cara, pô! Matou! Qualquer sinal, qualquer movimento, lá em frente à Delegacia de Homicídios, Lagoa Nova, Rogério Fernandes vai dar um toque pra nós. Mete o dedo, Rogério. Rogério Fernandes, é contigo, Rogério! Fala, fala, bota o microfone na boca do cara. Ok, nós estamos aqui com o delegado Hernando Júnior. Doutor Hernando, o senhor já ouviu aqui, o senhor já ouviu aqui o Bruno Costa? Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde a todos. Não posso adiantar detalhes do interrogatório, porque ele está sob sigilo, mas nós confirmamos que ele foi interrogado. Ele se apresentou com o advogado e foi interrogado. E aí, o que ele pode adiantar para o senhor? O que o senhor pode adiantar para a imprensa? É que o caso está praticamente elucidado. Mais de 90% do inquérito está elucidado. Nós vamos concluir inquérito bem antes do prazo. Nós temos 30 dias, mas vamos concluí-lo bem antes. O caso está bem adiantado, muitas provas. Temos provas documentais, testemunhais, imagens de vídeo. Vamos aí pensar na possibilidade de requisitar outras diligências no caso. Mas o caso está praticamente elucidado. Homicídio do Lousa, a princípio? Para a polícia, sim. É claro que ele vai ter a sua tese de defesa, É um direito dele de contraditar todas as provas, Mas para a polícia, foi um homicídio do Lousa. E a gente tem informação que ele chorou quando chegou aí? Demonstrou algum tipo de arrependimento? Pelo menos isso o senhor pode dizer? Ele estava bastante emocionado quando soube que havia um mandado de prisão contra ele. Ele chegou a chorar. Ele chegou a chorar. Ele demonstrou arrependimento? Chegou a afirmar categoricamente que estava arrependido do que fez? Afirmou, sim. Ah, vai sair, sim. Ele alegou porque fez aquilo, estava de cabeça quente, foi discutir, achou que não ia matar. O que ele pode ter colocado aí? Não, essa parte nós vamos manter sigilo ainda, Sérgio. Até porque o inquérito ainda não está concluído. Mas daqui a uns dias, quando o inquérito estiver concluído, talvez a gente possa dar mais detalhes. Daqui ele já vai para o ITEP, corpo de delito? Exatamente. Vai fazer exame do corpo de delito e depois vai seguir para a central de flagrantes e depois para a triagem. Agora, ele já concluiu tudo, falta só ele ser levado ou o senhor ainda vai adiantar alguma coisa com ele? Não, já concluímos o procedimento. Estamos aguardando a Escrivão começar a fazer os ofícios de praxe para encaminhá-lo. Muito obrigado, delegado Hernani Júnior. Portanto, falando em primeira mão aqui para a gente também, aqui na sede da DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção. A pessoa falando primeiro aqui no patrulha, dizendo exatamente que ele demonstrou arrependimento, chegou a chorar, outros detalhes ele não chegou a dizer. Mas a princípio, a princípio, vamos voltar para cá para a gente mostrar de novo aqui o veículo em que aconteceu. Maurício Teixeira está mostrando aqui ao vivo. aqui na sede da DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, após conversar com o delegado Hernani Júnior, em primeira mão. Ele que é o delegado que apura o inquérito, prisão temporária decretada, está aqui o caso, foi na pancada da moto, conforme a gente, o Ciro já corrigiu aqui. A batida foi só essa aqui, gente. Olha só. Meu amigo, olha só o tamanho. Foi aqui que o pedido terminou batendo nesse Renault Clio, que é do empresário Bruno. Ele que, ele tinha desaparecido, depois voltou, se apresentou na manhã desta terça-feira. A gente, ele tem 34 anos, é promotor de eventos, está aí o veículo dele. É o Bruno Luiz Duarte, da Costa Pereira. Portanto, se apresentou, mas rapidamente chegou ao mandato de prisão temporária, por 30 dias. Na prática, significa o quê? Como o delegado acabou de dizer, a polícia ganha 30 dias ao invés de 10. Se fosse prisão preventiva, a polícia civil teria 10 dias para concluir o inquérito e remetê-lo à justiça. Mas agora tem 30 dias e podendo até prorrogar por mais 30, caso seja necessário, e caso o juiz acarte essa decisão da polícia civil. Para a polícia, foi um homicídio doloso, houve intenção de matar, ele fez aquilo premeditadamente, as imagens mostram isso para a polícia civil. A decisão vai ser também do Ministério Público e também do Judiciário. Ele se encontra em cima, no primeiro andar, sede da DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, está acompanhado de um advogado e a qualquer momento pode deixar o prédio da DHPP e ser levado, encaminhado até o ITEP, no bairro da Ribeira, Zona Leste, passa pelo exame de corpo de delito de praxe e vai ser encaminhado a central de flagrantes, onde vai haver a atuação da prisão dele e de lá vai ser encaminhado para um presídio, uma cadeia pública, enfim, a polícia não vai relatar isso aí, pelo menos por impacto. Aí o veículo, a gente consegue perceber o carro, que ele colidiu, a discussão começou bem antes e terminou dessa forma. O impacto maior foi na frente, mas na lateral a gente olha assim, Ciro, quem está em casa, imagina, já pensou se um promotor de eventos, um cara não podia consertar isso aí, não podia chegar a uma conclusão, não podia chegar a um denominador comum, não podia chegar a um acordo, tem que ser daquela forma. É impressionante, por isso que ele está arrependido, chorando profundamente, foi consolado inclusive e demonstrou esse arrependimento, mas agora não tem mais gente. Daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui da DHPP, aguardando a saída do Bruno Costa. Estamos aguardando para ver se ele está aqui. Ciro, voltamos com você. Rogério, infelizmente, ele pode chorar, infelizmente, a Inês está morta, já devia mamãe. Aliás, quem está morto é o Cícero, foi quem perdeu a vida.